Oi, meninas! Aqui é a Michele do canal Meninas de Vida e vim com mais um fitinho de Enem pra vocês. Vou estar passando o Enem Amazônia. Ele também é da Divina Dama. Olha, eu escolhi esse em gel agora, da Amazônia, perfumado. Ele é um alisamento progressivo. Eu já li aqui na embalagem que é, você pode deixar de uma a duas horas. Eu vou pensar no tempo que eu vou deixar no meu cabelo. E essa aqui é a quinta aplicação que eu vou estar fazendo no meu cabelo, tá? E eu vou fazer uma misturinha. Olha, eu já tô percebendo que ele é bem, ó. É a gel, né, gente? E eu vou estar misturando com essa máscara aqui, hidratante. Vou fazer uma misturinha porque eu já comprei ele um pouco... ele comprei ele forte. Olha só, gente. Porque eu quero fazer uma misturinha, tá? Porque daí ele vai ficar mais fraco com a máscara. E essa máscara eu comprei, ela é negra, tá? Comprei a máscara negra. E tava lendo aqui que ela é Nogueira e Café. Os extratos dela de Nogueira e Café. É da Helvazon. Helvazon, tá? E a cor é negra, então eu vou... E também diz que é da Amazônia, gente. Então, os dois é da Amazônia. Olha só. Tanto esse... O Enem de Hel, Amazônia, forte. E ele é progressivo e vai colorido. Tá bom, meninas? Então, vamos lá. Vamos estar abrindo. Aqui. Gente, olha. Vou fazer a misturinha. E daí vou... Tá passando e deixando o tempo certo. E depois eu volto pra tá mostrando o resultado. Olha como que ele tá, gente. Mais aqui na raiz, né? Que ele tá meio do lado. Vou dar uma caprichada hoje. Eu já dividi o cabelo, né? Pra mim tá passando. Então, até daqui a pouco. Vou dar umas misturadinhas. Vou ter, meninas. Olha, eu já passei o Enem. Hoje eu usei esse Enem aqui, ó. O forte. Então, esse foi o resultado do Enem Amazônia. Gente, sem chapinha. Tá secando ao natural, ó. Tá já úmido, assim. Tá bem mais sequinho já, ó. Tá? Esse aqui é o resultado. Sem chapinha, sem escova, sem nada. Tá? Eu adorei. Enem Amazônia. Forte. Com misturinha. De... De uma máscara. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, gente. Super aprovado. Tchau, tchau.